Nasceu um barco pesqueiro Pescava desde o mundo Mestre das águas proeiro Do litoral do destino Em roda de jangadeiro Deixou seu nome querido Quem vive em chão de saveiro É o chão do mar seu destino Foi isso que Deus um dia Gassão virou seu veleiro Foi luta de valentia Do peixe contra o barqueiro Sangue, suor, maresia O ar ficou com esse cheiro Subia a água e batia Tudo sumiu no aguaceiro Tudo sumiu no aguaceiro Do quebra-mar da costeira Do fundo nada surgia Só da jangal da madeira As moças em boa maria Puxavam reza praeira No fim do sétimo dia Fez-se a oração derradeira A sua história foi bela Viu por Deus seu destino Tem nome em pano de vela Verso em chegança indivino Mais uma moça danzela Teve depois um menino A cara do filho dela Era de novo guirinho A para a vida A para a vida A para a vida A para a vida Obrigada.